Fala galera, aqui é o Abudito e hoje estou trazendo para o canal este jogo chamado Little Big Snake Que com certeza é o joguinho de minhoca, joguinho de cobrinha mais maneirão que eu joguei, velho Esse jogo é muito massa Seguinte, eu consegui o VIP com os desenvolvedores do jogo E eles foram lá e me deram skins muito maneironas Olha essas skins maneironas que eu consegui Além disso, tem muitas, mas muitas skins para liberar Seguinte, vamos selecionar essa skin E velho, esse joguinho também tem o sistema de evolução Que você vai passando de level e vai evoluindo as suas habilidades E também o sistema de conquistas que você vai conquistando e conseguindo diamantes maneirões Também conseguimos jogar com os nossos amigos Adicionando nossos amigos e jogando com eles Em um time ou sem ser em time Mano, esse jogo é muito legal Ele está disponível para computador e para celular O link para jogar está na descrição É o primeiro link da descrição Então bora dar um play e bora jogar Este joguinho maneirão Bora lá Começando aqui a partida com a minha minhoca legendária maneirona Com a minha skin raríssima Eu já venho eliminar Eliminei a gigantona E estou pegando toda a massa dela Velho, o meu objetivo nesse jogo vai ser eliminar gigantonas E ficar gigantesco E tomando muito cuidado para não morrer igual um besta Mano, olha essa minha skin Que maneirona, velho É uma skin legendária Raríssima que eu ganhei dos desenvolvedores do jogo Faz a curva Cuidado Vem para cá Cuidado para não bater Boa demais Vem para cá Bora pegar toda a massa E vamos crescendo Ficando gigantões Mano, eu quero muito eliminar a gigantesca Cuidado Ai, calma, calma Quase que eu morri Meu Deus Morreu uma gigantesca ali Vamos entrar nesse meio Não dá Vamos vir para cá E pegar toda a massa E desviar Ai, como morreu a gigantesca Calma aí Vem para cá Vamos pegando toda a massa E vamos crescendo E eu já estou em que lugar? Já estou em vigésimo segundo lugar Se você está gostando desse joguinho maneirão Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal E se você quer jogar esse joguinho maneirão É o primeiro link da descrição Caraca, velho Bate aqui Vamos eliminar essa bolotinha Para conseguir as nossas habilidades Beleza Estou em vigésimo primeiro lugar E morreu a gigantesca Ela bateu igual uma besta, velho Vou pegar toda essa massa aqui E aqui, amiguinho Vem para cá Boa demais Se eu tentar circular essas amiguinhas aqui Ah, não Lascou Pega aqui, pega Pega, pega Pega Boa demais Vamos crescendo Décimo sexto lugar Nossa, morreu uma gigantesca aqui Caraca, velho Morre muita gigantesca E eu estou ficando gigantesca E você, minha amiguinha Olha que legal Apertando o botão 1 A gente faz emojis maneirões 1, 2, 3 4 E assim vai, velho Esse joguinho aqui é muito maneirão Ai, ai, ai Vai morrer Morri igual um besta Mas eu sou VIP E eu consigo voltar Voltei Eu consigo voltar duas vezes Não acredito que eu morri igual um besta, velho Agora eu pego a massa E estou em décimo quarto lugar Boa demais Vamos pegando aqui as massas Pega aqui também Cadê uma gigantona pra eu eliminar? Cadê uma gigantona? Morreu uma gigantona Vou pegar toda a massa dela E vamos ficar gigantão E entrar no ranking Décimo primeiro Vou passar pra décimo lugar Passei ou não? Ainda não Quase em décimo lugar Décimo lugar Com quase 30 mil pontos Caraca Mano, esse mapa É muito gigantesco Cadê as gigantonas? Eu queria achar mesmo A primeiro lugar Pra tentar eliminar ela Morreu gigantona Bora pegar toda a massa dela E cuidado Eliminei Eliminei a gigantesca Vamos pegar toda a massa dela Que é minha Vamos pegar toda a massa dela Caraca Boa demais, velho Boa demais Agora bora voltar E pegar aqui O item que dropou Nossa Quase que eu morri Galera Se você tá gostando desse joguinho Ele se chama Little Big Snake E tá disponível Para computador E para celulares É muito maneirão É o melhor joguinho de mioca Que eu já joguei Matei ali Bora voltar Cuidado Faz a curva Cuidado Cuidado do pequenininho Sai daqui, cara Nossa Lascou Passa, passa, passa Passei, passei, passei Passar aqui no meio Vou circular A amiguinha bestona Só que eu não queria passar ali Velho Caraca Vou circulando ela aqui Agora é questão de honra Para eliminar Essa amiguinha aqui Caraca, velho Vamos eliminar ela Será que se acelerar Diminui Diminui Vou acelerando E eliminei A minhocona Maneirona Ihuuu Ha 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 Cara, eu queria muito Achar uma gigantona Para eliminar ela Cara, a gente tem que tomar cuidado Com a curva da minhoca Ui, quase que morri Caraca, os caras usam Usam os emojis muito rápido Morreu gigantona Cuidado Eliminui Ha ha Eliminui a gigantesca Bora comer toda a massa dela Caraca, velho Que massa Tô em o oitavo lugar Com 40 mil pontos Boa, bora pegar aqui Quase Quase que ele morreu Ou o cara que esquivou a minha Só daqui, cara O cara joga bem, velho Ha 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 Eliminui Outra gigantesca Boa, ha 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 O Antônio eliminou todo mundo Cuidado 45 mil pontos Bora fazer a curva aqui Pegar toda essa massa Aí faz a curva Tanto Caraca, uma gigantesca Boa demais Tô em nono lugar Mano, é muito difícil Se manter no ranking, cara É muito difícil Tem muita gente jogando Porque o joguinho É bom demais Galera Vamos fazer o seguinte, velho Esse joguinho aqui É muito maneirão E eu quero saber Se vocês assistiram O vídeo até aqui Eu quero saber Quem assistiu o vídeo até aqui Então se você assistiu o vídeo até aqui Quer conversar comigo Quer fazer uma pergunta pra mim Comenta embaixo nos comentários Minhoca Helicóptero Igual tá escrito aqui Quem comentar isso Pode fazer uma pergunta Que eu vou responder Todo mundo Beleza? Minhoca Minhoca Helicóptero E eu tô com 50 mil pontos Zero é SOS Nove é o anjinho O sete é o carinha bravo Quanto é as gigantonas? Ai, mano Eu morri No oitavo lugar Bora jogar mais uma partida Mas antes eu quero mostrar pra vocês O modo de jogo maneirão Que é o modo Jujas Game Que você é uma joaninha E precisa comer As massas do jogo Fica vendo Eu sou a joaninha Eu posso abaixar E levantar, levantar E comer as massas Ó, tem que encher aqui 100% Vamos voando Quando eu achar as massas Eu desço e pego Come, 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 come Vamos comendo toda a massa Vamos tentar chegar a 100% Vamos levantar Antes que esse besta Tente me eliminar Vamos descer aqui Morri Voltei, voltei, voltei Vai rápido Vou pegar a massa Antes que desapareça Levantou, beleza Deixa eu achar mais massa Pra pegar Valeu bastante massa A gente desce Levanta Quase que eu morri Desceu Levantou Desceu Levantou Levantou de novo Cara, eu preciso pegar 100% Mas tá difícil Desceu E vamos pegar Toda a massa Vai lá 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 Vou conseguir 100 88, 89, 90 Levanta Desce, 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 desce 100% Caraca Consegui 100% E passei A missão Da Joaninha Maneirona Vamos trocar de skin Deixa eu pegar aqui Meu baú maneirão Vamos conseguir dobro Porque eu sou VIP E agora eu quero escolher outra skin Legendária Tá bom, cara Não quero mais abrir baú não Vou pegar o dobro Beleza Qual skin, galera? Olha a diferença da rara Deixa eu mudar minha bandeira Vamos colocar do Brasil mesmo, cara Do Brasil é maneirona Essa daqui, cara Mas eu vou trocar então Vou colocar Essa aqui que parece, ó Massa demais Selecionou Bora Selecionei Quero jogar com essa Selecionou E bora jogar com essas skins maneironas Bora lá, galera Bora lá jogar mais uma partida Ei, morreu uma gigantesca Vou pegar toda a massa dela Jogar uma partida com as minhas minhocas lendárias Faz a curva Quando você é pequenininha É bem mais fácil eliminar gigantonas Porque você é mais rápido E é bem mais fácil crescer Depois que você fica gigantão É difícil crescer, cara Fica muito difícil Você, amiguinha Quase Cara, que skin massa, velho É difícil decidir qual skin É a mais massa Cadê uma gigantona Pra eu eliminar Só sei que eu circulei Essa bestona aqui E eliminei Vamos lá Minha minhoca alienígena Caraca, velho Quase morri Pega a borboletinha Caraca, quase que eu morri E vão pegar toda a massa Boa demais Tô em 41º lugar E galera Vamos às vantagens Desse joguinho maneirão Primeiramente Cara, eu não tô sentindo lag nenhum Esse jogo não trava Esse jogo não trava Todos os jogos que eu joguei Trava Principalmente o visitor.io É o jogo que mais trava O Warmate era muito maneirão Mas travava demais também Caraca, ele não trava Tem sistema de levels Tem umas skins muito maneironas Demais, 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 demais Não se esqueça que pra jogar O link tá na descrição Ou você baixa no seu celular Na Play Store Ou na App Store Ai, ai, ai Morri Morri Mas eu volto Porque eu sou VIP Ha, ha, ha Ele, ele, ele é gigantona Bora pegar toda a massa dela Ha, ha, ha Boa demais, velho 17º lugar Vamos tentar pelo menos Chegar em 5º lugar Eu queria chegar em 5º lugar Um susto de massa Passa, 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 passa Boa, boa Mais massa, mais massa Pega, boa Circulei as duas Ha, ha, ha Caramba, não vale muito a pena Ficar circulando as bioquias Morreu Já pega toda a massa delas E deixa outro escapar Porque ela venceu a batalha Ha, ha, ha Cadê as gigantescas Vou pegar essa massa Nossa, mas eu morri Mais um pouquinho de massa Aqui E morri Ha, ha, ha Galera Seguinte, velho Mano Que joguinho Maneirão, cara Ó, eu já lancei Uma palavra secreta No meio do vídeo Só que eu quero saber Quem assistiu o vídeo até o final Quem é inscrito Fiel de verdade Então se você assistiu O vídeo até aqui Comenta aqui embaixo Nos comentários Minhoca Alienígena Beleza? Minhoca Alienígena Seguinte, esse joguinho Está disponível para computador E para celular O link está na descrição Aqui embaixo do vídeo Muito obrigado por assistirem Espero que vocês tenham gostado Deixem like no vídeo Se vocês querem uma série Desse joguinho maneirão Aqui no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau 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 Tchau